Galerinha, boa tarde. De novo, geral, agora. Boa tarde, com muito friozinho. Sintam-se abraçados aí, a tia, e abraçando vocês para esquentar esse friozinho. Tá? Tia, hoje está gripeada. Ainda bem que a gente está distante, né, gente? Olha só, galerinha, entrou um... Oi, tia, boa tarde. Oi, boa tarde. A tia tem uns recadinhos para dar a vocês, tá? Uns recadinhos do coração, né? Hoje a tia Tati vai ficar direto com vocês, tá? Porque a tia Gabi teve um pequeno probleminha. Ela, infelizmente, não vai poder dar aula hoje. Então, a tia Tati vai estar com vocês antes e depois do recreio, até 16 e 20. Oi, tia, vai ser uma história direto? Não, não tem que falar. Calminha, calminha. A gente vai dar o que a tia Jair tinha programado, história, até a hora do recreio. E depois do recreio, vou dar livro, porque a gente já está com um livro, né? Para não mudar para o caderno, porque muitos não estão em casa, não sabiam dessa programação. Então, a tia vai dar o livro, mas vou dar matemática, tá? Para a gente dar continuidade a algumas páginas de matemática. Então, eu vou dar história agora e matemática depois. Boa tarde. Boa tarde. Galerinha, eu queria que vocês prestem atenção numa coisa agora. Dois assuntos que a tia tem que dar agora, que são também importantes. Primeiro assunto. A tia passou um trabalhinho de português, onde eu dei o prazo para entregar até a sexta-feira, dia 28. Já recebi de alguns coleguinhas, tá? Estou marcando quem eu estou recebendo, quem eu ainda não recebi. Gente, e hoje, acabando a nossa aula... Nem vou dizer... Só um minutinho, Isabela. Nem vou dizer a final da aula, não. Mas na hora do recreio, eu vou botar no grupo dos responsáveis o trabalhinho de história. Também com prazo para frente para entregar. Tia, mas quantos trabalhos... É, o que vai acontecer? A gente vai passar alguns trabalhinhos, um de cada disciplina. Com prazo para entregar. Boa tarde, Bruninha. Nada assim em cima. E eu quero que vocês observem bem essa entrega, porque esses trabalhinhos vão ajudar nas notas. Então, nem que for ruim em algum momento, ou no simulado, ou nas avaliações, e entregar o trabalho, esses trabalhos vão ajudar e muito. Então, é muito importante... Ah, a tia Tati está passando trabalho porque a gente está em casa. Não. Se eu fosse na escola, a tia passaria trabalho também. Não tem esse probleminha. E aí, todos os trabalhos vão ser enviados para mim? Ou por e-mail, ou por foto do zap. Entendeu, gente? Não vejo problema nenhum. Então, as datas que a tia está passando, não é para entregar naquele dia. Por exemplo, de português, eu passei para o dia 28. Não é para entregar no dia 28. Quem quiser, entrega no dia 28. Mas é até o dia 28, todos os dias, como eu já recebi esse nota de semana de coleguinhas aí. Tá? Então, as pessoas que puderem ir já se adiantando, vendo os trabalhinhos. Tá? Quem não viu esse trabalhinho de português no grupo dos responsáveis, da turma, vamos falar assim, o grupo da turma, pede tia Tati, que a tia Tati passa para o zap. Hoje, na hora do recreio, eu vou passar o de história. E essa semana, nós vamos passar das outras disciplinas. Ciências, Matemática e Geografia. Tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem que a tia está à disposição. Bom, hoje foi a entrega das boletins. Eu acredito que... Você trabalha pelo zap? Sim, no zap da turma. Mas quem não tiver visto, pode me pedir no particular que eu mando. Vocês viram que hoje é a data para pegar boletim, provas, tudo lá na escola, né? Alguns já foram, outros ainda vão, e alguns aí devem ir amanhã, né? Que eu entendi. Uma ou duas pessoas aí. Uma ou duas pessoas. É só o horário de hoje. É o horário da secretaria. Eu acho que é de oito ou nove até as dezesseis horas. Mas aí, qualquer dúvida, essa parte eu fico meio confusa de passar para vocês, porque eu não sei. E vocês podem ter percebido que aquele diário da quarentena não foi para os alunos. Como eu expliquei hoje, alguns eu corrigi, outros não. Ainda não. Mas no dia que vocês entregaram o simulado que foi para vocês para casa hoje, a tia vai estar disponível lá na secretaria, ok? Então, não era justo eu entregar uns e não entregar outros. Quero entregar tudo. E foi tudo muito corrido. Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não esqueci o diário da quarentena. Se eu pedir, né? É que a tia quer dar uma olhada em todos. Uns e o vídeo estão maravilhosos. Já dei visto, dá tudo certinho. Mas eu não entreguei junto com as avaliações, tá? Voltando a lembrar aí, os trabalhinhos que a tia está pedindo. Tem data para entrega. Não esqueçam de mandar de português, que é para agora, dia 28, sexta-feira. Alguns aluninhos já me entregaram. Vou aguardar o dos outros, tá bom? Não esqueçam, ok, gente? E voltando a falar de inglês, a tia Tati está aqui hoje direto com vocês, porque a tia de inglês teve um probleminha. Tá ok? Vamos lá, galera. Olha, eu sei uma coisa, hein? A tia hoje está arreada de gripe, tá, gente? Não liguem-se. Não se incomodem. Estamos longe, né? Um do outro. Senão, já temos só gente correndo aí. Ai, meu Deus, a Tati está espiando a Bé. Vou sair correndo. Nesse tempo doido. Tia trouxe uma coisa para vocês hoje de história. que vocês vão adorar. Quem é que gosta do formulário do Google? Eu? Formulário? Ah, vocês são espertinhos, né? Que é mais fácil, né? Muito espertinho. O que é mais fácil, mas legal. É legal, né? Essa tecnologia, novidade, tudo é legal, né, galerinha? Mas antes desse formulário, a gente vai pegar o caderno de história e vai corrigir o dever de casa, que foi de segunda-feira passada, tá? Vocês entenderam todos os bilhetinhos que eu passei? Sim. Eu sim. Toda vez que a tia espirrar, a tia vai desligar a câmera e o microfone, tá? Para vocês não são obrigados. Esquece que eu estou não tia Tati espirrar, tá? É, vamos lá. Então, antes da gente fazer o nosso formulário... Ih, vocês não sabem, vocês vão ter que me aturar. Olha, até 4h20, tia Tati, hein? Tia Tati, até 4h20, vocês vão ter que me aturar. Uhul! Vamos lá, galerinha. Hã? Coitada de mim. Coitada de você. Ah, tadinha de Isabela. Tá vendo? Isabela falou. Olha só. Oi. Não, liga não que também hoje eu também não tô muito boa. O quê, meu amor? Fala de novo pra te escutar. Não, liga não que você tá gritada, que eu também tô. Sim, então somos duas, Maria Eduarda, vamos dar os braços. Vamos abraçar todo mundo da sala. Qual é o caderno? Caderno de história. A tia tá abrindo aqui a atividade? Pra gente corrigir, tá bom? Foi do dia 17 de agosto. Foi segunda-feira passada, a tia passou pra casa. E a tia tá colocando... Beatriz Soares, tudo bem, meu anjo? Meu aniversário é quinta, tia. É mesmo, é? Ah, então vamos todo mundo pra casa de Beatriz. Beatriz não, Isabela, né, Isabela? Rafaela, tia. Rafaela, não é Rafa? Desculpa. Então vamos todo mundo pra casa de Rafa, né, Rafa? Rafa, sua mãe vai adorar eu chegar aí gripada. Quinta-feira, gente! Bota aí na agenda de vocês pra gente cantar parabéns pra Rafaela, hein? Estão vendo aí a atividade? Chegou pra vocês? Sim! Muito bem, galerinha. Sim, sim! Como eu avisei, a agenda eu vou botar mais perto da hora do recreio e também depois do recreio em determinado momento. Não vou botar mais no início, porque a tia coloca, entra dois, três coleguinhas. Aí eu tenho que botar de novo, aí eu coloco, entra mais dois, três coleguinhas. Então eu vou, entendeu? Eu tenho que ficar colocando toda hora. Aqui não. Aqui a gente vai botando a medida, né? Já tem bastante gente. Daqui a pouco a tia coloca. Vamos lá, galerinha. Você pensando que é de cansar na hora do recreio e dar uma pausa, vai ter que continuar. Mas quem falou que a tia descansa? Vai descansar? Quem falou isso? Ué, dá resfriado, né? Ah! Tem essa não. Vamos lá, galera. Todo mundo vendo a atividade? Olha aí, foi essa daqui, 17 de agosto. Pesquisando nas páginas 252 e 253, nós tivemos que responder essas questões aí, né? Consultando essas duas páginas. Então vocês vão me dizer agora. Quais profissões surgiram por causa do desenvolvimento da internet e das redes sociais? Bruninha. Você fez, Bruna? Samuel, você fez? Fiz, só que eu ainda não peguei meu caderno. Andrei, você fez? Ah, tá ok. Andrei, você fez? Você fez? Beatriz Soares, você fez? Qual foi a tua resposta, querida? Tia, é dia 17 de agosto? Sim, meu amor. Peraí que, gente, eu tô tentando escutar a Beatriz. Beatriz, repete pra tia que a tia não escutou. A letra A? Quais profissões surgiram? Então fala bem devagarzinho, que a tia não escutou nada. Os programadores de aplicativos. Isso, os programadores de aplicativos. Quem mais votou diferente? Eu vou ter criadores de sites, administradores de mídias sociais, os programadores, entre outros novos profissionais. Show, show, Beatriz, show. Tia, eu coloquei igual o João Gabriel. Show, muito bem. E os programadores? Vou aproveitar essa palavra programadores, vou botar de aplicativos pra aproveitar a resposta da Beatriz, tá bom? Tá certo, Beatriz Soares, tá certo, João, ok? Ok. Vamos lá, me diz aí, Davi já chegou? Fábio Júnior? Oi, tia. Oi, Fábio, tudo bem, meu amor? Sim, te ouvir. Peraí, cite duas novas profissões e o motivo para o seu surgimento. Me diz uma e o motivo do surgimento dela. Depois eu vou pedir outro coleguinha pra dizer a segunda. Tia, eu fiz. Aí. Eu não posto a minha folha. Ah, tá ok. Então, depois você acompanha aí, acha aí pra acompanhar, tá bom? Quem falou que fez, gente? Eu, tia, eu fiz. Então, diga um aí, Maria do Águia. E eu vou poder entrar. Nutricionista e personal trainer. Sim, nutricionista, mas aí você tem que dizer o motivo para o surgimento dela. Que caderno, tia? Boa tarde, história. Nutricionistas. Tia, auxilie as pessoas a se alimentar melhor. Ah, muito bem. Auxilie as pessoas a se alimentarem melhor, alimentarem melhor, hein? Tia, eu vou ter programadores. Desenvolvam aplicativos para computadores. Muito bem. Muito bem. O que mais? Colocaram mais o quê? Quem botou diferente? Eu, tia. Diga, Emy. Eu coloquei nutricionistas e personal trainer. Porque surgiram, porque as pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde. Muito bem. O que mais? Eu coloquei personal. É igual a Emy, personal trainer, né? Vocês, olha só, certíssimo. Esses estão relacionados à alimentação, à boa saúde, né? Mas vocês esqueceram de botar um aqui também. Eu vou botar ele, porque é mais uma opção, tá? Rádio, louco. Tá bom, mas o que vocês botaram sobre personal trainer, nutricionistas, programadores, está tudo certo, tá? Instalações. É porque esses vocês não botaram. E essa é uma nova sugestão. Uma outra sugestão, né? Ok? Podia até ter colocado de vocês, mas eu queria dar mais um exemplo. Até quando chegar alguma atividade, vocês terem mais uma opção no caderninho, ok? Vamos lá, galera. Qual a desvantagem... Desculpa. Na utilização de máquinas nas fábricas, galerinha? Qual a utilização... Peraí, peraí, gente. Miguel Cardoso está falando. Vai, Miguel. Acabaram... As pessoas acabaram ficando sem funções e são demitidas. Sim, muito bem. Quem mais botou diferente? Eu digo... Com a utilização das máquinas, muitas pessoas acabaram ficando sem função e foram demitidas. Igualzinho do Miguel Cardoso. Quem mais botou diferente? Oi, tia. Oi, tia. Então, fale. Os trabalhadores estão sendo demitidos dos seus empregos por causa das máquinas que fazem todo o trabalho dos trabalhadores. Isso, muito bem. Sem função e foram demitidas. Show, gente. Gostei muito da resposta de vocês. Gostei muito da resposta de vocês. Cada um, assim, da maneira que se expressaram. Tá? Tá? Muito bem. É assim que a gente desenvolve uma interpretação. Olha aí, gente. E aí, no número dois, era para fazer uma pesquisa sobre as novas profissões. Escolha que mais chamou a atenção de vocês e vocês iam fazer um pequenino texto sobre a importância dessa profissão. Bom, já que a gente está falando de profissão, o João, esse aí é pessoal, tá? A tia, no momento que pegar o caderno, a tia vai ver um de cada um, tá? Não tem como corrigir de um por um, né? Até porque podem ser figuras desiguais, mas podem ser palavras diferentes, a gente não tem como. Aproveitando que a gente está falando de profissões, o nosso trabalho de história que a tia vai botar na hora do recreio, no grupo da turma, é sobre isso. Como é que, tia, presta atenção que a tia vai falar, porque mamãe e papai podem perguntar, tá? Como vai ser? É assim, eu estou pedindo um cartaz, tia, mas um cartaz. Na situação que a gente se encontra, vocês querem fazer na cartolina, podem até fazer, mas se não der para fazer, vamos usar o materialzinho que a gente tem em casa. Podem fazer uma folha de caderno, ou um pouquinho maior. O que vocês tiverem em casa, vocês preparam um cartaz, onde eu vou querer uma foto de uma profissão antiga e uma foto de uma profissão atual. Em cada foto que vocês escolherem, vocês vão botar o nomezinho para a tia saber, né? Claro que a tia vai saber, mas eu quero que vocês botem. E aí, por exemplo, eu escolhi minha foto da profissão antiga. Eu vou botar a foto, o nome da profissão e vou escrever um pouquinho sobre essa profissão. Aí agora eu vou para a minha foto da profissão atual, vou colar ela, vou botar o nome dela e vou falar um pouquinho sobre ela também. Quer dizer, além das figuras, vocês vão botar o nome e a função de cada profissão. E vão mandar uma foto para a tia, tá? Tia, esses trabalhinhos, não joguem fora. Depois a tia vai ver tudinho ao vivo e a cores e vou dar o visto, tá? Mas a tia também vai dar o visto nessa foto que vocês vão mandar, tá? Vocês não fiquem preocupados porque a tia vai devolver com o visto para vocês, tá ok? Então, na hora do recreio, a tia está colocando esse trabalhinho lá para vocês. Galerinha, dever de casa hoje, vocês vão gostar, né? É esse trabalho de história que a tia vai botar no grupo da turma, tá? Não tenho que copiar, no caderno, não tem página de livro. E aí, agora, vou botar a agenda para vocês darem uma copiada. Coloquei a agenda, dia 24, segunda-feira. Trabalho de história, que a tia vai botar na hora do recreio. Você pode colocar na letra A, que não deu tempo de eu corrigir. Sim. Corrigir ou copiar, Isabela? Hein, Isabela, você fez? Não. Tia. Oi, Emê. Sobre o dever de casa de hoje, tem que ser a mesma profissão de antigamente atual ou pode ser profissões diferentes? Diferentes, diferentes. Oi, tia. Tá? Oi, Pedro. Eu não sei o que eu tenho que fazer um... Esse dever... É, aí agora não vai conseguir copiar, porque foi um dever de casa, a gente só fez correção, né? Pedro, deixa eu ver aqui, eu acho que é dia 17. Pedro, você veio à aula. Você não deve ter pego lá no grupo da turma, porque esse dever tia botou no grupo da turma. Gente, outra coisa que eu quero falar com vocês. Esse trabalhinho de português, fala, é um pouquinho diferente da produção textual. Tá? É um pouquinho só diferente. É o mesmo assunto? É folclore. Porém, deixa eu explicar. O trabalhinho de português está pedindo para vocês falarem de um personagem, né? E produção textual, falar sobre uma lenda. É um textinho, né? Tia, mas as lendas não falam sobre um personagem? Fala. Mas aí, o trabalho, vocês vão especificar o personagem. A lenda, você pode falar sobre mais detalhes, mais situações na lenda, tá? Tá. Todo mundo copia na agenda? Sim, eu já sei adiantado. Então, eu já fiz a tua agenda, tá? Tá bom, meu amor. Para fazer o formulário do Google, vocês vão precisar pegar o livro, né? E pesquisarem no capítulo 5 de história, tá? Gente, não façam correndo, não. Leiam primeiro. Estou com preguiça de abrir o livro para responder. Façam não. Vamos pesquisar primeiro no livrinho, antes de responder? Porque a tia vai estar verificando aqui. Vai estar analisando depois, resposta por resposta. Tá? E eles também podem ajudar se vocês precisarem de nota, né? Tia. Oi. Oi, oi. Na letra A, tem que colocar vírgula, assim, no sites. Sites, né? Pode botar vírgula, pode botar abraço. Tá. Tá. Obrigada. Tia. Oi, tia. Oi, Miguel. Tudo bem? É porque eu cheguei meio atrasado um pouquinho. Ah, então tá bom. Tia, desativa o meu microfone. Tia. Ele não quer te ligar. É verdade. Ô, tia, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não sei o que está acontecendo. João, a tia corrigiu o dever de casa semana passada. Coloquei a agenda. Agora a agenda é só daqui a pouquinho. E vou passar um deverzinho para vocês fazerem agora. Só que olha... Ah, tá. Eu vou passar o formulário, o link no chat. Vocês vão fazer a pesquisa, gente. Para responder a tarefinha, peguem o livro para consultar, capítulo 5. Tá? Não façam de orelhada, não. Peguem o livrinho, consultem, pesquise. Porque se eu souber que vocês estão fazendo tudo assim, a tia não vai passar mais não, hein? É módulo 1, módulo... Não, módulo 3. É uma revisão do que a gente passou no módulo 3. A gente está dando módulo 3. Como é que a gente vai voltar no módulo 5 agora? Capítulo 5. Ó, galerinha, deixa a tia... Tia! Oi! Aqui, ó. Tia, eu entrei 2 horas e 8 minutos por causa que minha mão estava engançada, que eu tenho machucado nele. Ah, então tá. Aqui, gente, o formulário do Google vai ser em cima desse módulo 5, esse capítulo 5. As profissões em diferentes épocas. Então, todas as respostas estão aqui. Começa na página 240, do capítulo 5, tá? Ok? E aí, antes da tia passar o link para vocês, eu vou botar na tela para a gente ler juntinhos. Porque se eu botar o link antes de explicar, vocês já estão fazendo e eu vou estar lendo e vocês estão fazendo. Tá? Que eu conheço meus pimpolinhos. Tá? Tia? Tia? A tia travou. A conexão dela caiu. A minha também tá caindo toda hora por causa da chuva. Voltou. Ai! Ai, a tia tá vendo? Silêncio, Isabela. Silêncio. A tia já voltou. A tia já tá aparecendo duas de você. É? Tá aparecendo o link? Não, não. Porque uma é a minha apresentação. Não, tia tá aparecendo a sala. Tá, mas não tem problema. Vamos continuar na saulinha, tá? Ok? O tia, qual é a página do negócio do link que você vai colocar no chat? Ó, a tia vai botar um formulário do Google para a gente fazer uma atividade, onde vocês vão pesquisar no capítulo 5 do nosso livro, que é na página 240. Deixa a tia botar aqui. Aqui, ó. Que fala sobre as profissões em diferentes épocas. Nós vamos pesquisar as respostas nesse capítulo 5, tá? Vou pedir que vocês não fiquem olhando as respostas, chute e vá para outro. Vamos pesquisar, galerinha, porque a tia vai estar usando esse formuláriozinho aí para ajudar vocês, hein? Tia. Oi. Maria Eduarda, a tia não vai passar página para fazer dever. Vou passar um formulário, mas antes nós vamos ver o formulário juntas. Tá? O tia. Oi. Quem está aqui? Eu não estou te vendo. Ah, é. É essa aí. Começa aí. Tá? Estou falando desse capítulo. Preste atenção, galerinha. Olha aí, ó. Atividade História. Vocês vão botar o nome de vocês completo. Tá bom? Preste atenção, que eu estou vendo gente brincando aí, hein? Aí nós temos aí, ó. Nós vamos falar sobre as profissões em diferentes épocas. Inclusive, no início, está mostrando aí que a gente está trabalhando no capítulo 5, tá? Número 1. Assinale a profissão que surgiu com o avanço do desenvolvimento da internet e das redes sociais. Seria datilógrafa, criadores de sites ou acendedores de lampiões? Número 2. O que aconteceu com a utilização crescente de máquinas nas empresas? Aí tem aí, ó. As pessoas ficaram sem função e foram demitidas. As pessoas começaram a receber um acréscimo nos salários. Ou as pessoas conseguiram mais empregos. Vocês vão marcar o que aconteceu, mas preste atenção no enunciado, tá? 3. Qual a finalidade do trabalho indígena? Ganhar dinheiro. Quem me chamou? Ganhar dinheiro. Desativaram o seu som. Desativaram o seu som. O que vocês estão falando agora se não é para falar? É para na hora de vocês fazerem o dever. Não entendi agora. Gente... Você pode voltar tudo que minha internet tinha caído. Ah, João, depois você lê. A minha também tinha. Vou... Ó, gente. Pela última vez aqui, tá bom? Vamos lá. 1. Assinale a profissão. Olha aqui, essa figura aqui. Já está até dizendo em cima dela qual o capítulo que a gente vai fazer o dever. Capítulo 5, tá? Número 1. Número 1. Assinale a profissão que surgiu com o avanço do desenvolvimento da internet e das redes sociais, tá? Sejam marcada atilógrafa ou criadora de sites ou acendedor de lampiones. 2. O que aconteceu com a utilização crescente de máquinas nas empresas? As pessoas ficaram sem função e foram demitidas? Ou as pessoas começaram a receber uma crédito nos salários? Ou as pessoas conseguiram mais empregos? Número 3. Qual a finalidade do trabalho indígena? Ganhar dinheiro para o seu sustento, atender as suas necessidades do dia a dia, atender as pessoas da cidade. Número 4. Galerinha, número 4, vocês têm que observar aí o seguinte. Presta atenção. Vocês vão responder na linha que está sendo solicitada. Maria Eduarda Nascimento, você está prestando atenção? Profissão. Ok. Então, por exemplo, marque se a profissão é antiga ou atual. Na mesma linha da palavrinha, vocês vão marcar se é antiga ou atual. Lavradores, nutricionistas, designers gráficos e vendedores de leite. Tá bom? 5. Qual profissão você irá escolher quando crescer? Ok? Vocês vão botar aí na tia. 6. Assinale o instrumento de trabalho a cada profissional. Nós temos 4 objetos aí, 4 instrumentos. Calculadora, estetoscópio, pá de obra e quadro de giz. E temos 4 profissões. Aí vocês vão marcar na mesma linha. Só um minutinho, deixa eu acabar de explicar. Médico, vocês vão marcar o instrumento dele. Pedreiro, vai marcar o instrumento dele. Contador, vai marcar o instrumento dele. E professor, marcar o instrumento dele. 7. Assinale o serviço que é realizado na cidade. Tá? O instrumento que ele utiliza. Não é que seja dele. Professor, não carrega um quadro de giz embaixo do braço. Né, gente? É o que identifica a profissão, ok? Assinale o serviço que é realizado na cidade. Jornalista, agrônomo ou fazendeiro? Ok? E número 8. Defina a profissão do mascate. Pessoas que visitavam as casas e vendiam produtos diversos. Ou pessoas que abriam lojas para vender diversos produtos. Ou vendedores em barraquinhas instaladas na cidade. Gente, umas são molezas. Mas pesquisem primeiro no capítulo, tá bom? Ok? Fechado? Posso botar o link? Oi, Tia. Oi. Não tem aquela ali. Escolha a sua profissão quando você crescer. Pode botar mais de uma? Pode. Mas não, olha, mas não respostas longas. Esse campinho é só para respostas curtas, ok? Tá. Porque a tia só está pedindo o nome da profissão. Ela não está pedindo por que que vocês estão escolhendo. Tá bom? Coloquei o link. Coloquei o link. Vai lá no chat, clicar em cima do link. Oi. Tá, chegou lá. Vê lá no chat, querinho, o link. É só clicar em cima. Ô, Tia, é esse link aqui que você botou aí no chat, né? Sim, senhor. Vamos, Samuel. O que foi? Vamos fazer o dever? Ah, claro. Você sabe o que é para fazer, Samuel? Sim. Esse sim, afirmação, é dúvida, no teu caso. Afirmação. Ah, então tá bom. O link já está lá no chat. Molezinha, galera? Vou aproveitar e fazer a chamada, tá? Aimee. Aimee. Presente. Ana Beatriz Maciel. Presente. Ana Beatriz Dias. Presente. Andrei. Bernardo. Bernardo. Bruna. 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 Bruninho. Eu, Tia, nunca estava no banheiro. Ai, desculpa, meu amor. Desculpa, tá? Caio. Presente. Daniel. Dani. Davi. 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 Davi, eu sei que você está aí. Enzo. Ah, não sabia que você estava aí, Davi. Ok, Enzo. Fábio. Presente. Ingrid. Ingrid. Sim, eu estava fazendo o link, mas presente. Isabela de Araújo. Isabela Monteiro. Presente. João Gabriel. João. João Miguel. Presente. João Otávio. Presente. João Vitor. Tia, presente. Você pode botar o site de novo? Que eu tive que sair do site para falar presente. Ok, meu amor. Tia, eu boto presença para você. João Vitor, ok. Pode colocar o site, que eu saí sem querer dar. Ah, tá. Vou botar o link da atividade lá no chat de novo. É só clicar em cima do chat, tá, gente? Pronto. Coloquei o link lá no chat. É só clicar em cima do link e fazer a atividade que está no link, tá? Camille, tá aí? Camille, tá aí? Kevin? Kiara? Sim, tia, que eu saí aqui. Ah, ok, Camille. A tia viu. Luiz Gustavo. Oi, tia. Oi, tia. Oi, Isabela. Eu não consegui ler o que está escrito no número 4 no terceiro. E você já botou no chat? Só um minutinho, gente. Um de cada vez. Número 4 no terceiro, designs gráficos. Ah, tá. É porque eu não consegui ler. Ok. Quem perguntou se eu já botei no chat? Eu, tia, porque meu celular tinha acabado a bateria. Coloquei, meu amor. Mas boto de novo. Tá bom. Pronto, botei. Veio. Maria Eduarda Dias. Presente. Maria Eduarda do Nascimento. Maria Eduarda Souza. Presente. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Sei que você está aí. Aham. Miguel Cardoso. Presente. Miguel Fogageiro. Miguel Fogageiro. Presente. O que houve? É porque eu não sabia como sair ali da atividade e voltar para cá. E eu consegui. Ah, tá. No final da atividade tem um botãozinho de enviar, né? Pedro. Aí vai aparecer lá para você a atividade. Ok, Pedro. Rafaela. Oi. Roberta. Presente. Presente. Ih, acho que não está funcionando não. Ok, tia escutou, Roberta. Ah, tá. Ah, tá. Tiago. Tia, acabei. Tá. Tiago. Beatriz Soares. Tia, eu vou mudar agora. Oi, gente. Ô, tia, eu já te mandei, tá bom? Tá, mas a tia vai ver só no finalzinho aqui da... da correção, ok? Da chamada. Só tô conferindo aqui. Qual foi a resposta, Beatriz, que você não achou? Oi, tia, já te enviei. Bruna, só um minutinho. Ok, Bruninha, tia vai ver. Qual foi a resposta, Beatriz? Que a grana marcante chegou atual. Tá, qual é o número dela? É o número quatro, né? Tia. Designs gráficos. Tia. Só um minutinho. Só um minuto, vou falar com a Beatriz. Espera aí. Beatriz, designs gráficos. Tia, eu já te enviei. Agora sim, pode falar. Eu vou querer escrever no dançarina, na profissão que você quer ser quando crescer, só que vai ir com C, porque você se diga e não quer ir, tá? Tá bom, meu amor. Contador é aquela pessoa que mexe, que faz contas, que mexe com empresas, tá? Ô, tia, eu já te enviei. Ok. Tia. Oi. Coloca o link de novo pra mim, que a minha internet caiu. Tia, eu já te enviei. Ok, vou botar de novo. Tia. Tia, eu já te enviei. Ah, a tia vai falar pra vocês quem já me enviou. Pedro, Andrei, Ana Beatriz, Dias, Samuel, João Vitor, Fábio Júnior, Camille, Miguel Fogageiro, Bruna, Miguel Cardoso, Bernardo, Davi, João Gabriel, Tiago. Tiago, eu te chamei. Você não me falou presente pra tia? Isabela Monteiro, Enzo, Chiara, Maria Eduarda Dias. Pensei até que você não estivesse na sala, Tiago. Você não respondeu? Acertou tudo? Que legal. Eu não. Eu errei alguns. É, pegou o livro pra ver, Isabela? Ou fez sem o livro? Eu fiz sem o livro. Viu no livro? Eu fiz sem, sem. Pois é, a tia pediu pra pegar o livro pra pesquisar, né? Ô, Tia, eu fiz com o livro, mas não sei. Design gráficos. São pessoas que trabalham com parte de computadores informáticos, fazendo design gráficos no computador, design. Tia, eu já te enviei. João Otávio. Já recebi. Roberta também recebi. Mas, tia, todo mundo erra. Claro que sim, Isabela. Só que o livrinho tinha que estar aí do lado de você. Lembra que a tia falou você pesquisar no livro? É uma maneira de a gente estudar. Ele tá aqui. Não, ele tá do teu lado, mas você abriu pra fazer a tarefinha? Não. Ah! Eu sabia que faz, Isabela. Sabia sim que a tia falou. Então, eu não vi. É. Custa nada, gente. Não há dúvida, pegar o livro. Não custa nada, nada, nada. Oi? Eu fiz sem o livro porque eu tinha certeza que eram as respostas. E aí? Como é que foi o seu resultado? Acertei tudo. Que legal, Bernardo. Muito bem. Oi, tia. Mas eu acertei tudo. Muito fácil. Ah, não, gente. Não gostei. Muito fácil esse dever. Tem que passar uma coisa mais difícil pra vocês. Não, tia. Não foi fácil nem difícil. Não sei, não sei. Não sabe? Pode ser difícil, pode ser fácil. Ah! Vocês se preparem que tem um bem dificinho essa semana pra vocês, hein? Não vai ser só esse. Não vai ser mais essa semana, não. Tem mais. Mas tem um que, olha, vocês vão ter que pensar muito. Oi, tia. Tia, eu acertei tudo. Eu só vi uma resposta. É mesmo, João? Que legal, João. É. Parabéns, meu amor. Bom, tia, eu acertei tudo. É, que legal. Maridoado Nascimento, recebi. Que legal, Fábio. Tia. Oi. Eu tava contando aqui quantas eu errei, mas eu errei uma, só que a outra, eu acertei três e errei uma. Ah! Que legal, gatinha. Melhorou, Maridoado Nascimento? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas eu tava com a carinha bem melhor, graças a Deus. Eu ainda tenho um machucado na mão que não quer sarar. Ah, mas vai, vai sarar. Oi, tia, eu tô querendo ficar esfriada. É. Quem é? Fala pra tia somente quem não acabou ainda. Só quem não acabou. Quem não me enviou ainda? Eu, tia. Ok, a tia tá esperando. Não tem pressa, não, Rafa. Beatriz também não me mandou. Ah, me mandou. Tem pressa também não, Maria Gabriela. Beatriz, você não recebeu o seu ainda, Beatriz. E o seu vai vir pra tia Tati, não vai pra ninguém não, só pra tia Tati. Não recebi. Rafaela, recebi agora. Oi, tia. Oi. Naquele dia que eu enviei, só que não, só que tava travando o meu celular, e aí você não viu, eu errei ou não? Ah. Então, meu pai ia pedir pra você poder me mandar uma foto, que eu colocava as respostas, só que aí ele esqueceu. Mas sobre o que, Maria Gabriela? Mas sobre o que, Maria Gabriela? É, teve um trabalho no Google, que eu enviei, só que aí o meu celular travou, aí não tava aparecendo pra você que eu não tava. Tia, o número 6 não vai ter resposta agora, não? Número 6, você vai marcar a resposta. Não, então, depois do ver precisão, o número 6 não vai ter resposta? Não, só a 5 que não vai ter, porque você vai escrever, a sua profissão não tinha como a tia botar. Que aí é pessoal, né? A número 5, a número 6 tem. Tia. Oi. Tia, eu respondi a número 5. A Eme, recebi a Eme. Sim, meu amor, não tem problema. Beatriz, não recebi, tá, Bia? Tia, eu vou no banheiro. Tá, não precisa falar pra tia que vai no banheiro, tá bom? Nem beber água. Tia, eu já te mandei, tá? Ok. Mais alguém aí? Caio, a tia, recebeu. Deixa eu ver quantos aluninhos tem na sala. Tá faltando ainda de gente aí. Oi. Você vai botar a agenda? Já coloquei, deixa eu aproveitar e botar mais uma vezinha agora. Agenda, hein, galera? Mãe. Agenda no chat. Maria Eduarda, eu queria saber muito por que você fica com o microfone ligado direto. Seu Miguel Fogageiro, a agenda tá lá, hein? Tá igual uma pipoquinha hoje nessa cadeira, hein? É porque o computador tá quase acabando a bateria, aí eu peguei ali tomada pra botar. E aí, gostaram do formulário, galerinha? Beatriz, chegou, tá? Chegou Beatriz Soares, chegou Ana Beatriz Dias. João Vitor, chegou o seu? Ah, chegou. Ó, tia. Quem chegou, tia? Oi. Quando eu ia fazer o número um e acertar criadores de site, foi no datilografe. 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 É isso aí. Oi, é? Mas se enviou, não consegue mais alterar, tá bom? Tem mais aluninhos ainda que falta aí, galerinha. Deixa eu te ouvir quem é aqui. Teve uma vez que eu me enviou. Bebê, eu e Isabela. Isabela, os colegas ainda estão me enviando, estão se concentrando ainda, tá bom? Só um minutinho, meu amorzinho. Bruninha, você me mandou, Bruninha? Bruna. Bruna mandou. Davi já me mandou. João Gabriel, já mandou. Camille também. Pedro. Pedro foi o primeiro. Tiagão. Quem é que tá faltando me mandar ainda? Acho que agora acabou, né? Todo mundo me mandou? Maria Gabriela, mandou? Maria acabou de mandar. Eu te mandei já. É Enzo, Maria... Bom, deixa eu ver quantos tem aqui agora. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 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 dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e sete. Tá faltando uma pessoa. Tá faltando um azinha. Quem é essa pessoa? Quem será? Caio já me mandou, né? Caio, Enzo também. Carinha também já me mandou. Robertinha. Também já me mandou. Miguel Fogageiro, Miguel Cardoso, Bia, Bernardo também. Beatriz. Ingrid. Minha amiga Ingrid. Oi, querida. Oi, querida. Você já me mandou? Não, é por causa que sou a amiga da minha mãe, tá me gravando. Ah, então a tia te espera, tá, minha filha? Tá. Tia, meu primo foi atropelado. É, Isabela. Tá melhor ele? Tá bem? Não sei. Não sei. Eu não vi ele hoje ainda. Tomara que esteja, tá, meu mozinho? E aí, gente? Alguém ainda não escreveu a agenda? Já escrevi, tia. Ótimo, Kiarinha. Você, eu não anoto a 10 pra você, hein, dona Kiara. Tô vendo você fazer as tarefinhas, mais concentrada. Nota 10, hein? Tia, você pode colocar? Já, já. Tá vendo, dona Isabela? Minha agenda... Depois eu recri... Eu tô perdida na minha agenda. Galerinha, quem já acabou, em silêncio, pode merendar, tá bom? Ah, mas tia, só faltar ainda dois minutos. Miguel, ô, Miguel, é porque tem uma coleguinha fazendo ainda. Quando ela acabar, a gente pode falar, tá bom? Oi, tia, desculpa que eu saí... Então, olha só, Bruno, olha só. Se é pra fazer barulho, a gente vai esperar a coleguinha acabar. E dá o horário, que tal? Chegou, hein, Ingrid? Muito bem. Então, galerinha, tia, dá dando um minutinho a mais pra vocês merendarem aí, tá ok? Podem agora conversar, bater aquele papo. Me... É... E...